É um grupo bem misturado e que mostra o quão democrático é a corrida, de que é possível para qualquer pessoa correr. É um gênero assim, um grupo que se formou e é legal porque dá para mostrar que abre possibilidade para qualquer pessoa, de uma maneira geral, praticar exercício ou se propor a um desafio desse. A ideia de um projeto desse é a gente mostrar que com atividade física e mudança de hábitos, melhora a sua capacidade não só física, mas também a questão psicológica, de autoestima. Acho que tudo isso vai trazer o projeto. O Ailton traz uma vontade de correr e que ele está melhorando o condicionamento físico dele e também a saúde. Ele fez várias perguntas de como iria ser essa nova fase de treinamento, se ele ia conseguir suportar e tudo mais. Na avaliação dele a gente nota que ele também é sedentário, muito sentado, mas eu tenho uma expectativa muito grande em cima dele, porque a vontade que ele tem de correr e de melhorar a saúde é muito grande. A Andréia já chegou mais disposta. Ela falou, ah, eu estou tentando, já fui caminhar ontem e tentei correr alguma coisa para ver se eu conseguia correr, para ver como que eu me sinto. Então, já veio assim aquele esforço dela de querer já superar uma coisa que ela não faz, que é correr. Não tem essa prática diária, então isso foi bem interessante. Ela não é uma pessoa fora de forma, assim, nesse sentido olhando pela avaliação dela, mas não tem essa atividade da corrida, essa prática dentro da rotina dela. A Cris tem uma vida um pouco mais ativa, faz atividade de academia, mas ela não consegue correr. Então, demonstrou aquele medo de começar a correr, de fazer uma coisa nova. Será que ela vai conseguir chegar lá e fazer os 5 quilômetros que a gente vai ter que fazer no revezamento? Para ela vai ser um desafio como uma nova atividade e ela, com certeza, vai conseguir cumprir o objetivo. E vai descobrir mais uma atividade que vai trazer essa paixão para ela, uma forma de cuidar da saúde dela. Então, com certeza, vai ser uma mudança bem legal para ela. A Edson é muito celebrada, sempre não gostou de fazer exercício aeróbico, já vem tendo uma rotina de academia já há um tempo, mas é sempre aquela pessoa que começa e para. Ele tem uma coisa muito legal, que é a flexibilidade. Ele pratica uma arte marcial, que trabalha um pouco a parte aeróbica. Ele vai nas corridas com a gente, de espectador. Parece que ele tomou gosto pela corrida, pelas provas. Vai ser um desafio muito grande. Ele vencer essa coisa de querer ficar em casa, de não querer fazer exercícios. Talvez para aquele que está um pouco mais acima do peso e seja completamente sedentário, começar vai ser mais difícil e vai exigir um pouco mais de esforço, daquela dedicação do que aquele que já se movimenta um pouco, mas que é possível de se fazer. Com dedicação o resultado vai aparecer. Legenda Adriana Zanotto